Eu queria falar sobre a Previdência, meu companheiro, que falou sobre a Previdência, né? Eu também faço parte da CNTE, eu vou cumprir a Alessandro, então a gente lá na CNTE também se discute isso. E o que se vê, o que você falou é uma verdade, porque hoje os bancos estão chamando todos os correntinhas, né? Para fazer a Previdência privada. E essa Previdência, que aí está proposta pelo governo Bolsonaro, é uma farsa. A intenção é acabar com a nossa Previdência, mas nós não vamos deixar, nós vamos lutar para que essa Previdência não seja dos moldes que eles querem, mas dos nossos moldes, do meio sindicalista. Então eu quero aqui deixar o meu apelo a todos os aposentados e os próximos aposentados, que vamos para a luta com o professor Rios, com toda a diretoria, porque se nós não formos para a luta, é arriscado e nós vamos penar com isso, que os bancos estão aí e vamos cobrar e vamos danificar a nossa Previdência com esse modelo de propósito, que aí está. Só com o novo financiamento, o André tem razão, esse financiamento do novo FUNDEMP, desde há 5, 6 anos atrás, que o Anísio e nós, eu e ele, brigando lá em Brasília, por um novo FUNDEMP. Ou nós lutamos por ele, ou nós vamos para a briga, ou ele não acontece. Obrigado. E aí eu quero fazer aqui, juntar um pouquinho das duas falas, a duas más sobre a questão da democracia, e aí a gente resgata a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição cidadã, e que estabelece, como direito, mas também, de certa forma, como dever, a participação social, o controle social. E aí eu junto com a fala do André, sobre a questão do financiamento. A gente tem se preocupado muito, e é justo e é lógico, com o financiamento da educação, no que diz respeito ao nosso salário, o que é o nosso ganho-ano. Mas também precisamos nos preocupar com o financiamento da educação como um todo, e pensar lá no chão da escola. Então, quem é gestor sabe da dificuldade de se montar no conselho escolar. Nem o professor quer fazer parte. Ou montar uma unidade executiva, como é o caso das escolas do Estado. Porque o professor não quer participar. Como é difícil a gente manter funcionando um conselho do FUNDEV, ou um conselho de alimentação escolar. E como é difícil a gente fiscalizar outros recursos da educação, que não sejam esses vindos do MEC. Então, como é que eu sei que o meu município está cumprindo os 25% constitucionais? Onde é que esse dinheiro do salário-educação está sendo empregado? De Fortaleza eu sei que é no PNDEV, Programa de Melhoramento e Desenvolvimento da Escola. E nos outros municípios? Onde é que isso está sendo empregado? Como é que está o acompanhamento, gente, do PDTN? Que é o Programa Direto Direto da Escola. Porque a gente reclama das condições de trabalho, a gente reclama justamente. Não é? Blá, blá, blá não. Mas a gente sabe da dificuldade de material de custeio, de equipamentos, de livros, de formação. E se não acompanharmos todo esse dinheiro, o gestor acaba fazendo o que bem quiser, com o que ele acha que pode fazer. Então, assim, é um dever nosso, cumprindo a Constituição e nosso papel de cidadão e de sindicalista, fazer esse acompanhamento de cada centavo que vem para a nossa escola. Obrigada. O quadro muito complexo, onde os atores sociais somos nós. Nosso espaço de luta é o espaço público. E esse espaço público, a rua, ela é um espaço privilegiado. Por quê? Porque a cada ação que a gente fizer, pública, de rua, é um recuo desse governo ou desse governo que aí está. Os cenários que estão apontando, a meu ver, é que é preciso, né, cada vez mais uma ação nossa, né, da classe trabalhadora, né, contra a tentativa do, isso é de cima para baixo, né, do reordenamento capital, tendo a frente dos Estados Unidos, de desestruturar as nossas conquistas, os nossos ganhos. Eu mesmo dizia em 2010, mas nós estamos tendo uma evolução bastante significativa nos nossos ganhos sociais através dos governos populares e através da nossa ação. Será que a elite não vai reagir? Ela reagiu. E reagiu da parte mais boa da elite, da escolha da sociedade brasileira, que sempre se aproveitou dos momentos atrelados aos Estados Unidos para nos tornar quintal de galinheiro. E levando em conta a questão da previdência, né, a previdência, eles querem levar o capital da previdência, o dinheiro acumulado, a riqueza acumulada da previdência para fazer especulação capitalista nas bolsas de valores do e fora do país, né, para trazer cedo risco para a gente, né, e retirar as nossas aposentadorias. Com relação à reforma, realmente não devemos ter medo de discutir reforma, até porque tem coisa dentro da previdência, o professor Osmar não se tornou a colocar, grandes empresas, conglomerados financeiros, que não repassem os recursos da previdência, não somente a sua parte jurídica, quanto pessoas jurídicas, mas os próprios trabalhadores das instituições. E são muitas empresas, médias empresas, e isso já é um prejuízo muito grande, né, para a previdência. A previdência tem uma possibilidade, né, de garantir a sua sobrevivência, somente para os trabalhadores urbanos, sem necessidade até da participação dos trabalhadores rurais, com a contribuição, que a gente sabe, que são muito sacrificados, não podem contribuir. e para concluir, com relação ao FUDEB, de muita importância, acho que tem que ser aprofundada essa discussão, até a linha de sindicato, criar comissões setoriais, para que a gente conheça melhor. Os companheiros, os companheiros, Otávio Acumar, Otávio André, o presidente, eu acho o seguinte, eu acho que a gente falar hoje em democracia no Brasil, a gente tem que pensar bastante, porque a democracia, que resta ainda aí, ela, pode se dizer, que está virtualmente em processo de extinção, de extinção. estamos aí num governo que foi eleito graças a uma grande fraude, e não foi o uso de fake news, não foi nada disso aí não. A grande fraude que aconteceu nesse país para eleger Jair Messias Bolsonaro, presidente da república, foi a expulsão de Lula do processo eleitoral. Foi a expulsão de Lula do processo eleitoral. E não falarmos hoje em democracia nesse país, restabelecer a democracia de fato, que existiu de fato, passam apenas por uma grande luta, a luta pela libertação de Lula. Quem goste, você ou não, quem gosta, quem não gosta, não gosta, mas a verdade é que o que sintetiza hoje o processo de queda, de morte dessa democracia, o que sintetiza hoje, o fim da constituição do Brasil, que nós não temos uma constituição, não existe mais constitucionalidade, daí que a gente não pode mais confiar. O governo agora estabeleceu uma MP que proíbe o desconto das mensalidades sindicais na folha de servidores. Aí os companheiros, dirigentes da CURT, não, mas isso é inconstitucional. O que é constitucional no Brasil agora, gente? Você acreditar que isso não vai ser aplicado porque é inconstitucional, é ingenuidade, não existe mais constituição. A constituição é aplicada ou não de acordo com a conveniência de quem está no poder e de interesse dos que estão por trás deles. Então nós temos hoje que fazer uma grama de luta para restabelecer a democracia do Brasil, para retomar o cumprimento da constituição como ela deve ser cumprida passa pela liberdade daquele que foi preso inconstitucionalmente. Lula está preso em desrespeito aos direitos que ele tem, aos direitos que todos nós temos. Os direitos de Lula foram desrespeitados e ele estava na cadeia, nós vamos na cadeia. Por conta desse desrespeito podem ter certeza que os nossos também serão desrespeitados. Na hora em que a gente aceita que uma injustiça como essa seja aplicada, seja feita, nós estamos dizendo pode fazer contra a gente também, pode fazer contra a gente também. Quer você seja a favor de Lula, quer seja contra, estão todos expostos hoje ao abuso de autoridade, à arbitrariedade das autoridades que estão aí. Então, companheiros, vamos à luta que a luta hoje é por Lula livre. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. André. Boa tarde, companheiros e companheiras. André, você falou muito bem sobre a questão do futuro do FUNDÉ. E, consequentemente, da manutenção dos salários dos professores e de todo o sistema educacional. E quando você falou do salário da educação, quem vai brincar são as empresas. Aí eu imagino, já foi aprovado que 10% do PIB do Brasil seria destinado à educação. E nós sabemos também, todos nós sabemos, que o PIB dos últimos anos foi negativo. Em 2014, 2017, em 2018, não. Nós vimos um saldo positivo. Mas, com o salário de família sendo aprovado, viria a garantir a manutenção da educação, por que eu digo isso? É que você mesmo falou que o salário de família seria destinado apenas para educação. O salário de educação. O salário de família seria destinado à manutenção do sistema educacional, não de pagamento de professores. Então, o salário de educação viria a fortalecer o meu fundeiro? bem, nosso companheiro Oclécio Sobral. Osmar, na sua lucidez, dizendo a nós que o caminho democrático é o diálogo. E eu me sinto com muita esperança porque houve uma renovação significativa nos quadros dos políticos nacionais. E isso me traz muita esperança. Parabéns, professor Osmar, apenas um comentário. E quanto ao nosso colaborador, André, eu gostaria de fazer algumas observações porque eu discordo um pouco com ele quando ele fala que o salário de educação é dinheiro novo na educação. Porque, na verdade, o salário de educação está presente na nossa receita. Nossa receita desde a época dos militares já existia um recurso, porém, esses recursos não fazem parte daqueles 16% federais, assim como 25% do municipal e do Estado. É um dinheiro que a política federal usa infelizmente de acordo com a sua conveniência como falou muito bem o nosso antecessor aqui. Certo? Ele não vem a ser um dinheiro novo na educação. Porém, esse trabalho mostra respeito e equidade onde esse dinheiro em vez de ser usado nos favores políticos direcionando para Estado tal A, B ou C de acordo com a sua conveniência esse dinheiro vai ser colocado de acordo com a equidade com a necessidade de integração nacional. Certo? Eu parabenizo pela iniciativa e que isso aconteça. Agora, complementando passando a bola para o nosso professor André. Não seria realmente interessante a gente reivindicar e lutar pelo cumprimento das metas do plano nacional de educação? Porque nele está previsto realmente o aumento do nosso PIPE que é o que realmente vai dar uma melhor qualidade e a nossa educação. Está certo? Eu passo a bola para ele porque a nossa luta é muito maior. Nós lutamos por um país desenvolvido onde fale-se com respeito até de uma forma internacional e seja ministério. Passo a bola e agradeço pela professora Fernanda. a nossa diretoria do sindicato. Tem algumas coisas para falar para que consiga ser concisa, viu? O que é isso? Mas eu vi que alguém deixou aí um tempo e vai confusar esse tempo. legal. Nós estamos no regimento. Ontem nós tivemos um grande ato de massa muito importante que a gente conseguiu reabrir muitas mulheres de vários segmentos, muitas professoras e no meu debate lá da discussão conversando com uma companheira a gente discutiu sobre a questão da mulher nesse governo no governo Bolsonaro. A gente sabe que qualquer crise política qualquer crise econômica nós somos nós mulheres somos mais prejudicadas. Certo? Então a gente pensou como é que a gente se organiza nesse contexto? Porque a gente tem de um lado o Bolsonaro ela até olhou para mim e falou assim mas não se o Bolsonaro cair eu tenho é medo porque e aí que a gente tem o Bolsonaro com o ultraconservadorismo e o fundamentalismo que é um problema completamente despreparado é um presidente que ficou com raiva porque foi xingado no carnaval e coloca um vídeo pornô no Twitter na conta própria dele para poder desfamar uma festa popular por raiva por imaturidade mas ele é super de respeitar ele não tem tanta governabilidade a gente sabe disso mas por outro lado a gente tem os militares que caíram que navegaram no golpe para chegar à presidência retomar a presidência que tem muito mais condição de ter governabilidade vai ser seria um governo ultraliberal neoliberal e que passaria todas as reformas sem nem festanejar então a gente está numa situação que se correr o bicho pega se ficar o bicho como certo nessa conjuntura muito complicada a gente se coloca um desafio onde é que a gente pode intervir como é que nós enquanto sindicato a gente pode se organizar trazer a classe trabalhadora se unir aos outros sindicatos para a gente poder se fortalecer para enfrentar essa guerra uma guerra gente que é ideológica completamente a gente está no momento que a gente chega contados com fatos para as pessoas e as pessoas não acreditam é a era da pós-verdade é o pós-fato só acreditam naquilo que é e pronto que o pastor da igreja falou então como é que a gente faz para retomar para ocupar esses espaços certo eu acho que o maior desafio para o sindicalista é esse e eu gostaria viu professor Osmar que o senhor desse mais algumas alternativas de como que a gente pode fazer dentro dessa sinuca indivíduo que nós estamos e assim enquanto mulheres eu acho importantíssimo que a gente ocupe os espaços tem uma teórica feminista professora da UNB que ela diferencia professora Clávia Pirola ela diferencia participação de representatividade as mulheres elas são maioria da participação política sempre foco mas em questão de representatividade por exemplo as mulheres só ocupam 7% das prefeituras do Brasil todinho certo então tem participação mas não tem representatividade então a gente tem que vir que ocupar que falar tem dar espadas que 5 mulheres venham que digo nem seja para levantar a bandeira e dizer assim a gente precisa estar junto estar unido e participar para ter representatividade obrigado valeu 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 olha eu sou o Sérgio Bizerra secretário jurídico sindicato da P.O. nós sabemos né que muito importante as dois temas levantados aqui porque primeiro nós temos que se apoderar da história do sindicato da P.O. também nós estamos vivendo um momento muito difícil e já vivemos anteriormente esses momentos assim difíceis na época da ditadura o sindicato da P.O. tem 57 anos 57 anos de história de luta e de vitória então não é um sindicato que está aqui para ser mais humano é um sindicato que faz a coisa acontecer então essa é essa história do sindicato e esse momento que nós estamos passando a gente já passou anteriormente mas tivemos uma solução ir para a luta para a rua ocupar as escolas levar os pais a sociedade para junto fazer a história só assim é que as coisas começam a acontecer nós sabemos que durante os últimos anos os pais os alunos a sociedade ficou muito a margem porque as coisas vinham naturalmente era uma valorização da educação no início do ano 2000 só 2.3% do PIB vinha para a educação não era isso? no final do governo da Dilma já era quase 6% do PIB era muito dinheiro entre aspas não era o suficiente pois estou dizendo que a margem era chegar a 10% é isso? então nós temos que mostrar que as coisas aconteciam mas é por causa de uma luta anterior da vitória que nós tivemos na constituição de 88 que está aí sendo esquecida está sendo toda modificada a toque até de interpretação do Supremo Tribunal que cada um ministro do Supremo Tribunal parece que tem a sua constituição debaixo do braço e não é assim que a coisa tem que acontecer tem que acontecer é na luta nós temos que conhecer a nossa história e mostrar aos professores mais novos que as coisas aconteceram mas foi por causa de lutas anteriores e agora esses que estão chegando na educação tem a responsabilidade e o dever moral de ir para a luta unindo todo mundo todos associação os pais os professores os sindicatos associação enfim todos juntos unidos para que realmente retome a educação o caminho correto ok pessoal obrigado companheiro Sérgio é o debate sobre financiamento é pessoal mas não há uma unidade no Brasil de pensar também de pensar desde a política partidária a política dos movimentos sociais e sindical nós somos pautados por lá toda a tese de reação inclusive a tudo que está ocorrendo hoje no Brasil toda a tese de reação foi pensada lá e os caras erraram em tudo sabe que tinha ter gol porque sabe que não havia ser preso foi enfim e nós não perderíamos a eleição Bolsonaro perdendo eles até hoje o Sul acha que o Cundeb não tem nada a ver com eles e diz o seguinte é problema não é nosso é tanto que você não consegue engajamento da própria CGTE nesse debate por conta dessa falta de visão nacional não na perspectiva da região sul e sudeste então esse é o desafio também nós dois precisamos repensar inclusive a reação a partir de outros parâmetros não é aqui um chamamento ao divisionismo mas é um chamamento a gente a pensar a partir de nossa realidade se é capaz de interferir nesse pensar no projeto nacional infelizmente a gente tem sido levado em todos os setores desde o campo partidário ao movimento sindical as estratégias traçadas do eixo sul e sudeste então gostaria que também o pessoal Osmar fizesse uma avaliação em cima dessa questão ok porque aqui foi no último escrito vamos lá aqui Obrigado.